Separados desde 2012, as Ed Camargos e o Lugodói se uniram para tomar parte de uma verba de mais de 3 milhões da Rede TV na Justiça. A emissora venceu um processo contra uma produtora e deve receber o montante em breve. Ciente disso, a defesa do ex-casal pediu a penhora de 529 mil reais do que a Milker e Marcelo de Carvalho vão adquirir. O motivo é que o sertanejo e a socialite ainda não receberam uma indenização por danos morais que o canal deve a eles há quase duas décadas. Na matéria veiculada, Vanessa Camargo, filha deles, foi retratada como se sua vida tivesse virado uma novela mexicana e foi chamada de Vanessita Amargurada Camargo. Zilu, por sua vez, virou Zuleide Zoada Camargo e o cantor foi identificado como José, filha, faz o que quer Camargo. Zilu, por sua vez, virou Zuleide Zoada Camargo.